Sr. Presidente, companheiros, boa noite. Sr. Presidente, eu sinto a falta aqui de um viciado do governo, porque, direto aí, sobre meus ombros são jogados diversas situações e, por vezes, eu não tenho bem por onde desraiguar as minhas situações da ordem. Mas, vou aqui eleger um vereador que é íntimo do prefeito, nosso amigo Otemio Almeida, para que se faça, Otemio Almeida, porta-voz da minha fala hoje, porque, quando a fala é de vocês, eu sou o porta-voz, se são atendidos ou não, se são ouvidos ou não, se são acolhidas ou não, não é minha responsabilidade, mas que eu, a Juléia, o levo. Portanto, Sr. Presidente, Adoro que eu nomeio e constituo e elege o doutor Aldemir Almeida, como vice-líder do governo hoje, e suplico que ele leve a minha fala ao Executivo. Sr. Presidente, logo no início dos trabalhos desta Carta, mais precisamente no início de fevereiro de 2017, se eu não me engano, já na segunda sessão, nós apresentamos nesta Carta uma indicação. Na semana seguinte, nós fizemos uma outra indicação. Essas indicações, eu me preocupei em pegar o prefeito, pegar o secretário da área, levar no local, fazê-lo entender da necessidade, da urgência e da importância do atendimento dessas indicações. Mas agora, vereador Aldemir, vice-líder do governo, decorrindo mais de um ano, e, não obstante, terão, através do gabinete, do nosso gabinete, cobrado, por algumas vezes, o posicionamento, agora, depois de um ano, não merecemos ainda nenhum posicionamento prático, real, ou minimado. A primeira indicação, vereador Aldemir, refere-se à construção de um mirante. Esse mirante já funciona de forma, vamos dizer assim, improvisada. É o conhecido mirante da piqueira. ou seja, do alto da Avenida Belmonte. Esse mirante, esse local, é, sem sombra de muda, a mais bela visão da cidade de Deus. E, à época que eu fiz essa indicação, há um ano atrás, eu consegui levar o prefeito o prefeito Mário Alexandre até de local perto do Juárez. E, expliquei para ele qual era a expectativa, qual era o sonho, qual era a vontade daquela comunidade. e, compreendendo que o município não desfruta, não tem sobra de recursos, abundância de recursos, propusemos de que esse mirante fosse dividido em três módulos e que executassem um módulo. Um módulo. Faria, faria-se um projeto. Os três módulos, um projeto conceitual apenas, conceitual, nos pegaria um desses módulos, que eu ia no Ivo, faria o projeto arquitetônico e executaria. Ou seja, a comunidade, o herói, não está pedindo algo, fora do alcance, fora das possibilidades da prefeitura. E ao flexibilizar desta forma, nós o fazemos para que seja possível, para que não se diga que estamos sonhando ou que estamos tentando botar a mão onde não a atenção do chacal. Mas, infelizmente, até aqui, o senhor vice líder do governo, nós não obtivemos um retorno sobre isso. Não devem ser o prefeito, levem o secretário de infraestrutura. A outra indicação faz menção à Praça Santa Rita no bairro da conquista. é talvez o único espaço de convivência daquele mar. Mas, que está profundamente depedrado, profundamente abandonado e profundamente entristecido. Porque, vereador, os ambientes também entristecam. Não é só as pessoas. Os ambientes quando não são cuidados, revitalizados, eles também entristecam. E lá, hoje, é um ambiente triste. isso foi na semana seguinte. Pedi a ajuda do vereador Nerval, me juntei com o vereador Nerval, pegamos o secretário, fizemos a admissão, dissemos o que a comunidade queria, como queria e, mais uma vez, mais uma vez, nos preocupamos em fazer algo absolutamente barato, simples, mas que desse vida e revitalização daquele ambiente. Mas, senhor vice-líder do governo, Adelio Almeida, também não obtivemos isso. Eu desejo que considerando as duas proposições sejam plausíveis, baratas e de cunho estritamente necessário de que o governo se civilize e volte-se no sentido de desempenhar um esforço e atender esse emprego da comunidade. Agora, saindo, senhor presidente, do ano 2017, 2018, nós solicitamos de que as amigües do que tem o central da Avenida Soares López fossem totalmente eliminados. Eu andando por ali, Aldenio, vou me constatar que não tem uma unha que é muito doida no canteiro central da Avenida Sadia. Todas estão doentes. Bem doentes. não tem sentido. Um pau retocido, doente, daquele que havia no canteiro central. Não cumpre a questão de lação, não cumpre a função ecológica, não cumpre a função de melezamento. Mas, infelizmente, cumpre outras funções, pandemias, a de quebrar as calçadas, a de lançar folhas e frutos sem excesso, a de entupir os coelhos e de sujar os coelhos. Por mais que tenhamos um coração, uma mente, uma inclinação voltada para o meio ambiente, a tolerância com amendoes, doentes e sobretudo local e próprio tem que ser restrita nesse coelho. Nós precisamos reduzir drasticamente a quantidade de amendoes na cidade. Chove, fica túnel, o sistema fluvial funciona, de esgotamento. Em parte, a população é culpada disso, em parte o governo é culpado disso, mas em parte também estas amendoelas são responsáveis e está na hora de substituir essas amendoelas por árvores mais adequadas e que têm um retorno à nossa sociedade. O senhor presidente, não é o que eu tinha para falar? Eu reitero ao o nosso vice-líder do governo Aldeir Alguerra, que leve esse choro e esse flamor ao nosso chefe do depo de Tiago. Obrigado muito. Ok, variador, pelo texto de Abertura, em todos, variador Fabrício. Obrigado.